E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal e o Roblox já tá normal para algumas pessoas, ele tava offline e eu vou ensinar como você faz para fazer um um sistema de virar o Venom no Roblox, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui entrei, esse item aqui ó, você clica com ele e olha como é que fica, top, mas tem esse sistema de comer que você encosta na pessoa, você vai comer ela para sempre, e tem essa tia que tá meio bugada ainda, sabe? Uhul! O Venom atualizado e o Carnage, ai meu pai do céu! Aí tipo, você, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do modelo do negócio, você pode bugar assim, mas é normal, eu vou deixar o modelo do negócio na descrição e um modelo de uma teia que se você não gostar dessa, você pode botar no seu jogo. aí é você quem sabe. Então, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto